Fala pessoal, quem fala é tacalho, cara E hoje, vou fazer um unboxing, um vídeo um pouco diferente Mas eu creio que vai ficar legal pro canal E eu quero ver o papagal que eu comprei E tá aqui galera, o recebido Tá de cabeça pra baixo, mas chegou aqui um recebido Que eu paguei, cara Foi ali nos valores de R$490,00, se eu não me engano E essa cadeira aqui da Aron, o TGT Aron Tá de cabeça pra baixo, deixa eu fazer isso aqui pra vocês Aqui ó, Aron E a loguinha dela Vou fazer um unboxing, né, dessa cadeira aí E também testar aí pra vocês E ver qual é que é, beleza? Beleza, então pra vocês me verem eu vou ficar agachado Esse aqui é meu gato E provavelmente ele vai Ele vai Provavelmente ele vai participar também, tá? Uma coisa que eu quero comentar É aqui ó, já vem meio que aberto Bem estranho, né? Meio que aberto já aqui Aí ó, começamos já assim Com um plásticozinho por cima aqui Puxa aqui Os pés Os pés da cadeira Ó, os pés da cadeira Uma caixa que deve ter todas as gambiarras possíveis E aquele suporte que fica nas costas lá A cadeira E o assento E o assento Dei mais um papelão E... não sei... ah, os braços E também Um pedaço de pau que eu não sei pra que serve Ok Já cansei, ó Na caixa vem um monte de negócio Provavelmente não tá focando Mas as rodinhas Um monte de parafuso Aí teoricamente tudo é montado com isso aqui Achei tutorial Tá atrás da caixa aqui Tá atrás da cadeira Cara, o tutorial é bem simples Partes inclusas E instrução de montagem Tá bom, né? Vamos ver aí Se eu consigo E instrução de montagem E instrução de montagem E instrução de montagem E instrução de montagem Sofrido, hein? Eu acho que tá ok Meio um pouco bambu aqui, ó Mas, cara... 35 minutos pra montar Teste da primeira sentada Vamos lá Primeira sentada, galera Ok, ok... Ok, ok... Tô sentindo É alto É bem alto Mas dá pra... Caralho Dá pra baixar Acho que dá pra inclinar aqui Ah, entendi, entendi Então... Tem que jogar pra cima Que ela destrava A inclinação aqui Isso vai longe, cara... Isso vai longe... Isso vai longe... E assim tranca Ai, que medo, cara... Eu não tenho muitas experiências boas de montar cadeira Mas... Eu creio que eu tô seguro aqui, hein? Eu creio que eu tô seguro Ó... Coloquei a almofada ali Coloquei a almofada aqui em cima Gostei da qualidade dos pezinhos Parece que vão aguentar Mas como eu tô falando com uma coisa que ainda não testei, né? Eu não vou dar o veredito, galera Só vou dizer pra vocês que eu tô... Que eu achei de primeiro princípio, assim Primeiro momento, assim Primeiras impressões, né? Dá pra ver que é couro sintético, né? É um couro que parece de boa qualidade Mas sabe como é couro sintético, né? Daí outro detalhe aqui que eu gostei O detalhe que eu gostei, ó É a marca da TGT aqui Bonitinho, bordado Uma qualidade muito boa também Uma qualidade bem legal Gostei da qualidade do produto Outro detalhe legal aqui, ó É que tem o ajuste de encosto Então... É... Eu levantando aqui Ó Eu só tô com uma mão, galera Levantando aqui, então Dá pra ajustar essa coisa pra trás Mas eu tenho que tá sentado Que é mais fácil, né? E daí Baixando Então ele tranca, né? Ah... Outro detalhe aqui, então É... Isso aqui Vocês viram, né? Na gravação Não sei se ficou legal Mas... Pra levantar ou descer a cadeira Ela fica bem alta, guys Ela fica bem alta Bem legal Ó Dá pra ver, cara Ela é bem... Bem alta Ah... Outro detalhe aqui, então Ela... Ela se ajusta, né? O braço se ajusta Conforme Você for levando Levando a parte do encosto Pra trás, né? Bem legal Daí aqui tá... Tá o ajuste Aqui é... É plástico, né? Aqui é plástico Plástico Daí aqui é... Uma espuminha Tem aqui, né? Uma espuminha Plástico Ah... Aqui dá pra ver que é tecido Do lado, ó Que é tecido Daí aqui tem esse detalhe De automotivo, né? Que aqui é um plástico também E aqui é aquele Couro de sintético, né? Eu achei muito legal Esse bordado aqui Pelo preço, né? Ó Vocês viram que ficou A marca da minha mão aqui, ó? Então se você soa muito Vai ficar a marca Nas coisas, tá vendo? Que é esse... Esse tipo de couro Vai dar esse detalhe aí Quando vocês Forem usar Ah... Então aqui Essa fita aqui Seria das Amofadinhas, né? Que eu coloquei aqui Amofada Daí aqui também tecido Tem aqui um detalhe, ó Que eu ainda não sei O motivo, né? Mas tem Uma abertura aqui, ó Dá pra abrir Até ali em cima Pode ver que para ali Não sei que segredos Esconde aqui atrás, né? Mas eles estão aqui Ah... Pra abrir A... A parte de trás do... Da cadeira Né, Lewis? O que você tá achando Dessa cadeira? Hã? Legal? Acho que ele ficou Com vergonha Que ele saiu Ah... Tem um outro detalhe aqui Que a gente Posso mostrar pra vocês Aqui também É que tem esse ajuste aqui Eu... Eu acho que é pra deixá-la mais... Essa parte de trás Mais alta, né? Eu posso levantar isso aqui E... Subir ele E apertar aqui Eu deixei ele mais baixo Conforme for usando Eu vou... Vou me... Vou ajustado pra minha altura, né? Mas é legal E aqui na parte de dentro Ela tem essa ondulação Assim, sabe? E é um couro De um lado E tecido do outro E couro aqui Ah, vou dar mais detalhe Aqui também, ó Das rodinhas Quando eu tava montando Eu percebi já Que ela é boa qualidade Que estão Se você é pesado E tá com medo Que vai quebrar Igual eu Não se preocupe Que eu acho que é de ótima qualidade Esse... Essa parte de baixo aqui Ela era bem pesada Eu me lembro Que eu... Que eu vi que era bem pesado Ferro, ferro Tá? Não se preocupe Aqui é um plástico Mas só pra proteger E as rodinhas aqui Elas são de plástico também, galera Plástico E... E plástico aqui Tudo plástico Então... Fica esse detalhe aí também Se você... Tá querendo essa informação O banco aqui então Ele afunda bastante Gostei Muito bom Muito... Muito bom mesmo Bem macio E é isso Daí essa almofada aqui também Aquele couro lá Bem... Bem... Bem fofa Tá ligado? Aqui em cima Muito fofa Muito fofa E aqui é mais duro Aqui é mais duro Tem que dar uma apertada E não dar uma ajustada Guys Mas eu acho que é isso Não tem muito mais Que eu mostrar pra vocês Não E ela corre bem, guys Eu empurrei bem fraco Aqui elas Só foi Ela só foi pra trás Então galera Eu acho que é isso Fica aí a cadeira TGT Então fica aqui a cadeira Se é a parte final Eu tô morto Meia hora de Manutenção de cadeira Aqui de... Já tô acabado Espero que tenha ajudado vocês A decidir se vão comprar No primeiro momento Eu achei ok Pelo preço Tá muito ok Pelo preço Não veio nenhum defeito Veio tudo ok E... Eu gostei muito Até agora Vamos ver Vou fazer esse vídeo E ainda continuar Na descrição Se eu já postei Daqui uns Três meses Eu posto Falando como é que tá Minha cadeira Depois de três meses Beleza? Se inscreva no meu canal Deixa o like Se inscreva E é isso aí Eu tô morto